Olha, as ocorrências envolvendo maquinário agrícola são sempre muito graves. E para agravar mais a situação, essas ocorrências acontecem no meio rural, em local distante, de difícil acesso e de difícil comunicação. Muitas vezes a pessoa que está operando maquinário está até sozinha, ou talvez com mais um. Então, até conseguir fazer contato com a cidade, para passar a situação, passar a localização, conseguir acionar a corte de bombeiros, o bombeiro deslocar até lá, tem que ter uma informação muito correta, se possível, uma localização via aplicativo, WhatsApp, para ficar mais fácil de chegar sem erro. Porque muitas vezes a orientação via pessoa passa de boca, assim, quase sempre ela passa batida em alguma, encruzilhada aqui, que ela esquece de citar, né, como é a área rural, muito estado vicinal. Então, a melhor situação dessa é passar o endereço e também a questão da localização via WhatsApp. Isso facilita muito o deslocamento. Mas, assim, são ocorrências graves e que levam muito tempo até que a pessoa consegue ser atendida. E o maquinário agrícola é muito pesado. Até que você consegue retirar a pessoa que está presa em um maquinário desse, muitas vezes tem que ter ferramenta e tem que desmontar o maquinário. Não é nem usar aquele equipamento que a gente usa para cortar ferragem de veículo em acidente, por exemplo. Aquele equipamento, ele é muito voltado para veículo acidentado, lataria. Para o maquinário agrícola, ele não é tão eficiente, porque não foi pensado para isso. O maquinário agrícola, muitas vezes, tem que desmontar o equipamento. Então, o foco é a prevenção, prevenir acidentes. No caso de maquinário agrícola, o que é que nós sugerimos? Primeira coisa, que as pessoas que forem operar, que elas evitem de se colocar em situação insegura. Evitem os atos inseguros, ou seja, o equipamento embuchou, desliga o equipamento, pega uma ferramenta, alguma coisa, para poder tentar desembuchar. Não vai colocar o membro lá, a perna, o pé, o braço, que algumas vezes, infelizmente, as pessoas fazem isso, menosprezando o risco. Na situação que o equipamento vem, isso também, a gente sugere o seguinte, que não alterem o equipamento. Os equipamentos, tanto o equipamento agrícola, quanto equipamentos industriais e ferramentas diversas, algumas pessoas acabam removendo alguns itens de segurança do equipamento para facilitar a operação desse equipamento. Entretanto, no caso de acidente, justamente esse item de segurança aqui ia proteger a pessoa. Uma quebra de uma peça do equipamento, ou bateu em uma pedra, alguma coisa que vai jogar esse tilhaço na pessoa. Aqui eles itens de segurança, de proteção, e eles iriam dar essa proteção, mas como foram removidos, então a pessoa fica exposta. Então é importante usar o equipamento de proteção individual, não alterar o equipamento na sua originalidade, e evitar atos inseguros. Isso, por si só, já evita a maioria dos acidentes. E sempre que possível, não trabalhar sozinho. Porque no caso do acidente, você tem uma pessoa que pode auxiliar, ou pelo menos pedir o socorro. Uma dica importante, é o que fazer na hora, quando acontecer um acidente desse. Porque muitas vezes, esses acidentes com máquina agrícola, acabam envolvendo membros, né? Membro inferior, ou a perna, ou o braço, membro superior, e acabam provocando laceração, hemorragias muito graves. Então, tem que ter uma ação ali na hora. Muitas vezes, no caso de uma grande hemorragia, tratando-se de área rural, né? Muitas vezes distante, que o socorro vai demorar a chegar pela distância em si, e pela dificuldade até de acionamento. Então, é muito importante que quem está ali, dê o primeiro atendimento. E se possível, já pegue ali, tente conter hemorragia. Porque a hemorragia grande, se não for contida rápido, em pouco tempo a pessoa vai acabar entrando em estado de choque, pela grande perda de sangue. Então, é muito importante tentar conter essa hemorragia. Como que é feito isso? Pega um pano, limpa, e faça pressão sobre o ferimento. Faça pressão sobre o ferimento com esse pano. Se esse pano encharcar muito de sangue, você não remove ele, você coloca outro pano por cima do que já está encharcado, e pressão direta sobre o local que está tendo a hemorragia. Deite a pessoa e eleve o membro que está afetado. Porque quando você eleva o membro, dificulta um pouco, por causa da gravidade, da chegada do sangue até o local que está o ferimento. E se for o caso, inicia até o transporte mesmo. Quando há uma grande hemorragia, se der para iniciar o transporte, para interceptar o veículo do bombeiro ou do SAMU que estiver e dar o apoio, já diminui também o tempo até a chegada ao hospital. Grandes hemorragias, tem que ter um atendimento imediato.